Bolsonaro assinou um decreto que faz com que a Eletrobras, pra fornecer energia pras regiões norte e nordeste, a Eletrobras tenha que construir mais usinas termoelétricas. Usina termoelétrica é uma usina que usa combustível fóssil. Então, essa usina polui muito. Então, no momento em que o mundo inteiro tá olhando pro meio ambiente, pro aquecimento global, pra todas as desgraças que tão acontecendo por conta do aquecimento global, que é enchente num lugar, nevasca em outro, aí no outro lugar faz sol demais por muito tempo, aí no outro lugar não tem inverno um ano, aí no ano seguinte tem verão no inverno, uma loucura que tá ficando o clima cada vez mais. Pois bem, enquanto isso tudo acontece, o Bolsonaro decide, olha, vamos aí gastar mais alguns bilhões pra fazer um usina termoelétrica. Só que tem uma coisa, no decreto do Bolsonaro, essa usina termoelétrica vai ter que ser construída no Piauí, em Teresina, Piauí, que é o lugar do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O Bolsonaro, por decreto, diz o seguinte, que a energia que será consumida no Nordeste vai ter que ser produzida no Piauí. Ok. Só que o Piauí já produz mais do que gasta. Então, o Piauí vai começar a produzir muito mais. A energia, essa energia elétrica vai ter que vir por meio de usinas termoelétricas. Por quê? Porque um outro se chama jabuti, que é uma, jabuti é geralmente uma aberração que colocam num projeto de lei. No projeto de lei de privatização do Eletrobras, o relator, que era o Marcos Rogério, ele faz com que um empresário chamado Carlos Soares, que eu falei aqui num vídeo de algum tempo atrás, querem construir um gasoduto que vai custar 100 bilhões de reais pra esse empresário. Pois bem, esse empresário é ele quem vai vender gás pra quem quer que compre Eletrobras, ou seja, pra Eletrobras e seus novos donos. E ele vai lucrar bilhões, bilhões e bilhões e bilhões. Olha, se eu imaginar o quanto que saiu de propina só pra esse um artigo da lei, olha, é mais dinheiro do que a gente consegue imaginar, viu? Só que, uma outra portaria assinada pelo Bolsonaro diz o seguinte, parte dessa energia que vai ser distribuída pras regiões norte e nordeste tem que ser feita no Piauí, pelo menos 70% dessa energia tem que ser feita no Piauí. O resto pode ser feito em qualquer estado. Aí eles colocaram algumas características de qual estado pode receber essa energia elétrica e produzir essa energia elétrica. Eles colocaram, assim, com todas as letras pra que também seja o Piauí. Colocaram, ó, estados que não tem rede de distribuição disso, também não tem o critério técnico aquilo e aquilo, e o único estado do norte e nordeste que se encaixa é o Piauí. Então, praticamente 100% da energia dessa nova termelétrica, que vai custar 20 bilhões de reais, vai ser feito no Piauí. Só que, tinha uma brecha na portaria do Bolsonaro em que 30% dessa energia elétrica poderia ser produzida no Maranhão. Então, o que que fez o governo Bolsonaro, aí o Ministério das Minas e Energia, era o antigo ministro, o Bento Albuquerque, que também, todos, também, militar, amigo do Bolsonaro e tudo mais, amando do Bolsonaro, ele também editou uma outra portaria que dizia o seguinte, olha, esse excedente aí da energia elétrica que pode ser, talvez seja, feito no Maranhão, eles ainda vão tentar mudar pra que seja tudo no Piauí, né? Pra ficar tudo com o Ciro Nogueira, pra ele roubar tudo. Pois bem, esse excedente pode ser feito no Maranhão, mas tem que ser na cidade de Timon, no Maranhão. Então, se o excedente for produzido em Timon, no Maranhão, o Ciro Nogueira pode dar um jeito dessa usina termelétrica ser toda no Piauí e mandar a parte da energia pro Maranhão, que é dele do lado, essa cidade de Timon. A capital do Maranhão, São Luís, fica a mais de 300 quilômetros ali, fica muito longe dali. Então, eles escolheram a dedo a cidade do Maranhão em que o Ciro Nogueira, mesmo não sendo o estado dele, ele pode meter a mão nessa grana. Enquanto isso, parte desse decreto também faz com que o governo, essas usinas, sejam obrigadas a tirar parte da energia dos gasodutos do empresário Carlos Soares, que é o... Soares, que é o nome desse empresário, é o S da OAS, que é aquela empreiteira que confessou pagar propina a dezenas, centenas de políticos. Ou seja, o Carlos Soares vai ganhar gasodutos grátis, vai ganhar contratos, ele é o único fornecedor de gás no Norte e Nordeste do Brasil, vai ganhar contratos para fornecer gás, inclusive para a Eletrobras, isso tudo vai ser debitado da conta de luz, que vai ficar mais cara, não tem como a conta de luz não ficar mais cara, saiba disso, vai ficar mais cara, você vai pagar mais na luz. Então, eles vão lucrar, alguns poucos empresários vão lucrar, empresários que já confessaram pagar propina a centenas de políticos, vão lucrar bilhões e bilhões, e nós, otários, vamos pagar caríssimo na conta de luz.